Oi, tudo bem pessoal? A gente está aqui começando mais um Smart Brain Talks e dessa vez a gente vai falar sobre os agentes autônomos de investimento. Essa área tem crescido bastante, realmente tem novos profissionais, já são mais de 11 mil profissionais certificados, fora os que já estão fazendo as suas provas. E para a gente falar sobre isso, a gente tem hoje um convidado especial que é o Hudson Bessa, ele é CEO da HB Escola de Negócios, é professor especialista em investimentos, inteligência de mercado e processo decisório. E nós temos também o Henrique Garcia, que é o sócio fundador da Smart Brain e é o chefe de operações aqui da Fintech. Então, para a gente começar, Hudson, eu queria saber o seguinte, o que está impulsionando o crescimento dessa área de agentes autônomos de investimento, que são também conhecidos como assessores de investimentos hoje? Ô Dani, primeiro obrigado pelo convite à Smart Brain, obrigado ao Henrique, ao Cássio também pelo convite. Dani, obrigado aí pela essa mediação. Bem, vamos começar. Eu acho, o que é o seguinte, primeiro a gente tem demanda, primeiro tem demanda. Eu acho que a gente tem um sistema de distribuição de investimento que era bancarizado, iminentemente bancarizado e concentrado. E a qualidade do serviço, a gente sabe, a qualidade do serviço era muito tipo empurra produto e as pessoas, obviamente, geravam o quê? uma insatisfação. Então, assim, há uma demanda. Esta demanda se soma também à questão que a gente teve ao longo dos anos 2010, 2010, a gente tem o aumento de renda. O aumento de renda leva as pessoas a juntar algum dinheiro, vão investir e querem qualidade de serviço. Você junta o lado da demanda, você junta também a questão da oferta. Do lado da oferta, a gente tem tecnologia. Então, a gente tem mais tecnologia que impulsiona negócios, impulsiona, reduz custos de entrada, reduz barreiras de entrada. A gente tem, por exemplo, o sistema de vocês da Smart Brain. É um sistema que está para a consolidação de carteira que, com certeza, a tecnologia também ajudou a impulsionar. Então, você tem a tecnologia. E, por fim, eu acho que é a informação. A informação hoje está amplamente disponível e as pessoas têm muito melhores condições de conseguir formar uma opinião. Isso é melhor? Aquilo é melhor? Este está bom? Esse produto está bom ou está ruim? Então, você junta. Questões de demanda reprimida. Questões de você ter melhor condições de oferta. Muito melhor que a plataforma, porque tecnologia ajuda. E questão de informação, isso gera nas pessoas o quê? Então, aqui eu posso ser atendido nos meus interesses, olhando as informações. E aí você vê o que eu acho que é o grande negócio que a gente está no momento, que já temos até concorrência. O que só é bom para o investidor. E aí, Hudson, quais são os pontos principais que você acha que o investidor deve olhar na hora de escolher um profissional desse? Olha, Henrique, eu tenho, assim, por definição, que o principal elo entre o cliente e o assessor, consultor, o nome que a gente quiser chamar é confiança. Então, assim, a primeira coisa quando você vai procurar um assessor é conheça essa pessoa. É quase um suitability. Conheça esse profissional. Você precisa confiar nele. veja as indicações que você tem, veja quem o atende, qual a opinião de quem o atende. Isso é fundamental. Segundo ponto, transparência. A gente precisa, na minha opinião, e eu acho que isso é um assunto que é o assunto do momento também, precisa de transparência. Você precisa, resta uma leção, ou seja, digamos, pratos limpos, todas claras. Então, é preciso também que a gente tenha transparência. Em último lugar, eu diria para você o seguinte, é preciso, obviamente, porque a gente tem a competência, né? Não adianta ter confiança, não adianta transparência, a pessoa nunca acerta. Errar faz parte do processo. Também acho um erro aquela política do... Ah, a recomendação não foi boa, eu perdi dinheiro, vou mudar. Não, é isso. É uma relação de longo prazo. Então, é preciso aí um tempo, eu costumo falar, dois a três anos para que as coisas tenham tempo de florescer, né? Plantar, cuidar e colher. Então, há um tempo necessário para isso. Mas eu acho que nessa linha, resumindo, é confiança, transparência e competência. Agora, Hudson, você falou da questão da transparência. E um dos grandes pontos aí de discussão que tem hoje é a questão da transparência em relação à remuneração do agente autônomo de investimentos, né? Como que está caminhando essa questão? Você acha que as plataformas estão garantindo mais transparência? Enfim, o que você vê de evolução nesse ponto? Eu acho o seguinte... Bem, bem, vamos lá. Eu acho que a transparência está crescendo? Está. Recentemente, a gente teve o Entrever, o XP, com o Itaú, por exemplo, sobre quem é que... Ah, eu cuido dos interesses do investidor. Aí um fala, você é banco. Outro fala que você esconde a remuneração. No fim do dia, ninguém estava sendo transparente. O banco, do jeito dele lá, vivendo no seu spread, os assessores recebendo os seus rebates. A do jogo. O problema não é esse. O problema é que você tem que deixar claro isso. Esse é o que é o ponto. O cliente merece essa consideração. Ele é credor seu nesse ponto. Então, acho assim... O que acontece? Na outra pergunta eu falei que a concorrência... Já tem até concorrência. Isso é um fruto da concorrência. O que eu acho lamentável é que, infelizmente, são novas... Eu sempre brinco, né? Novos negócios, nova era, com velhas práticas, né? O mercado está exigindo transparência. Os concorrentes começaram a apontar um para o outro, cada um dizendo que eu sou mais transparente e a coisa está andando. Então, acho que é ótimo. O mercado está ganhando. Está tendo concorrência e está ganhando. Lamento só que precisou começar um movimento de um apontar para o outro para que a transparência desse. Que bom que está vindo, né? E como está evoluindo? Está evoluindo no fim do dia, no passo que a demanda está exigindo, no passo que o cliente está cobrando. Entendi. Agora, você acha que, então, essa transparência vai vir realmente com um acerramento aí da concorrência e, enfim, o próprio investidor também está demandando cada vez mais isso? Sim, eu acho que são os dois. Eu costumo dizer o seguinte, zero de jogo, se no seu modelo de negócio transparência fosse importante, você já começaria colocando transparência e sendo transparente. Ninguém colocou isso na mesa para começar até onde eu me lembro. Pode ser que alguém tenha colocado, mas ninguém que a gente tenha, assim, uma relevância. Então, o que está acontecendo é que a concorrência está começando a perceber em tentar encontrar barreiras, brechas para conseguir melhorar, para conseguir crescer. Ao mesmo tempo, a demanda, com mais informações, como eu tinha falado, também começa a ficar mais ligada e vai cobrando. Então, eu acho que a transparência vai andar por uma cobrança, sim, porque a concorrência vai precisando se reinventar, vai encontrando diferenciais e a demanda para o seu lado vai exigindo. É isso que vai fazer a transparência andar, na minha opinião. Não sei se o Henrique também tem... O Henrique tem tantos anos quanto eu aí de estrada, não sei se ele concorda, mas eu acho que é por aí. Eu acho que essa questão da transparência é sempre importante. E aí a gente sempre vê outras questões também, que quando a gente faz a gente autônomo, sempre permeiam esse mercado. a questão da exclusividade. Como é que você entende, ou como você está vendo esse movimento aí de ter exclusividade, ou não ter, ou cair fora, ou deixar de ter? Essa é uma questão que sempre é um ponto também, é muito discutido na hora que a gente está falando de agente autônomo. Sim, sim, sim. Se eu não me engano, na própria edital... Vamos lá. A CVM soltou uma audiência conceitual sobre a instituição 497, de agente autônomo. No próprio edital da audiência, eles elencam lá os pontos que motivaram a audiência. Entre esses pontos, sobre exclusividade, eles citam que o contexto de mercado, era um contexto em 2011, era um contexto onde os agentes autônomos eram pequenos, não tinham muita estrutura, e, portanto, seria necessário uma estrutura tecnológica robusta, provida por uma corretora, que é a instituição financeira, para garantir a operacionalização e a execução das ordens. E eu acho que fazia sentido. O ponto é, hoje em dia, a gente passando nove anos da edição da 497, dado o tamanho de muitos agentes autônomos, será que faz sentido a gente cobrar, exigir exclusividade, se você tiver condições de atingir padrões mínimos que a CVM estabeleça? Eu acho que o ponto de discussão da exclusividade, eu acho que parece que, às vezes, fica aquela discussão, como diz Caioca, de Fla-Flu, né? Você é contra isso, a favor? O ponto é, para que serve e para quem serve a exclusividade? A exclusividade serve para quê? Para proteger o cliente que, ao fazer suas operações, dá suas ordens, não vai contar com uma estrutura robusta para garantir que a ordem será executada nas condições corretas e tal? Se esse é o problema, dado o status atual da tecnologia, dado o tamanho que muitos players já alcançaram, você tem como prover isso sem precisar de uma corretora. E para quem é que deve se beneficiar da exclusividade? O investidor. Se você puder garantir o mesmo nível de serviço, a mesma qualidade de serviço, me parece que a exclusividade não está trazendo ganho para o investidor. Me parece que é melhor para o investidor se um agente autônomo puder trabalhar com várias plataformas, oferecer vários produtos, oferecer diferentes serviços para o investidor. Eu acho que o custo cai no fim do dia, porque você começa a ter concorrência, eu posso mudar de plataforma, a oferta maior de produtos também vai fazer custos para o investidor caírem também. Então, assim, me parece que hoje a exclusividade é uma história do meio do passado, ela não está mais surtindo o mesmo efeito. E aí, faço até o contraponto em relação a... Eu mesmo falei, depende do tamanho. Ok. Para aqueles que não atenderem a barra regulatória mínima, talvez faça sentido você ser exclusivo de uma corredora. Ok. Então, se você não atingir o mínimo, você é exclusivo de uma corretora. Então, por isso eu digo, fica parecendo um fla-flu. Não é um fla-flu. A questão é... A gente tem que pensar no investidor. Para o investidor, a concorrência é menor. Agora, Hudson, quais outros pontos que estão em discussão que você acha relevante da 497? Tem algum outro ponto que tem se chamado a atenção? Porque eles estão falando da modernização dessa instrução para a atuação do agente autônomo. Falam também da questão do agente dar um aconselhamento também. enfim, tem essa questão também. Como que você está vendo essas mudanças? Enfim, qual que seria algum ponto relevante além desse que está em discussão? A 497, eu diria que ela tem três grandes eixos. Ou melhor, a audiência tem três grandes eixos. Um eixo, a gente falou, que é a exclusividade. O segundo eixo é a discussão entre uma sociedade simples e uma sociedade empresária. Ou seja, o escritório agente autônomo, em teoria, não gera um equity para os sócios. Todos os sócios têm que ser agente autônomo, tem escritórios aí com centenas de agentes autônomos, todo mundo sócio, porque você, no core business, só pode ter sócio. Então, assim, isso não gera equity, porque você não consegue gerar um empreendimento, uma empresa, onde você consiga gerar equity quando você compra e venda. Então, é necessário você continuar no modelo de sociedade simples, aonde você não gera um equity para o acionista? Isso é um ponto. Aí vem as discussões, deve, não deve e tal. O terceiro eixo é a transparência. E aí, a transparência tem, talvez, desdobre-se nessa questão, Dani, que você comentou, sobre essa questão de ser consultor ou não ser consultor. o agente autônomo, claramente, ele é um preposto da corretora. Ponto. Ele trabalha para a corretora. Ele é um distribuidor. E aí, mais uma vez, tem que se evitar o Fla-Flu de novo. Porque, assim, ok, ele trabalha para o distribuidor. É natural que você trabalhe para o distribuidor, quem eu pague é o distribuidor. Ponto. E aí, entra a transparência. Deixa isso claro. Quem me remunera é o cara que está emitindo o papel. é o cara ali do fundo. Ele é que me paga. Ok. Não sei se você diga isso, dentro do Full Disclosure, sem problema nenhum. E o consultor trabalha para o investidor. Qual é a linha disso? É possível juntar os papéis aonde você tenha um profissional que possa atuar em nome do distribuidor ou em nome do cliente? Eu acho que sim. É possível. Você precisa estabelecer a correlação. Na Europa, por exemplo, você convive com esse modelo entre uma consultoria independente, que eu trabalho para o investidor, e um, digamos, o que seria um modelo parecido com o cliente de investimento aqui. Você trabalha para o distribuidor. Zero problema. O meu contrato é um ou o meu contrato é outro. O que nós vamos ter que ver é o que se exige para um e o que se exige para o outro. É a mesma qualificação? Se sim, está resolvido. Senão, você vai ter que ter duas licenças. Se você quiser trabalhar como consultor, você vai ter que ter duas licenças. Isso é que precisa se discutir. Entendi. Eu acho que hoje, no papel que os assessores se colocam, muitos gostariam de trabalhar como consultor, até porque muitos já têm. Dizer que não tem, cai entre nós. A gente sabe que muitos acabam atuando na fronteira. E a própria CVM, nos pronunciamentos dela, no próprio pronunciamento dela, deixa claro o que a linha é tendo e que muitas vezes um trabalho de uma consultoria tópica, um trabalho de uma consultoria tópica no sentido de que é a minha prateleira, eu estou falando da minha prateleira e quando eu estou falando da prateleira do meu distribuidor, eu posso dizer, eu posso falar com o investidor e dar orientações, ela mesmo percebe que é uma linha tenue. Então, talvez, muitos com certeza já poderiam estar trabalhando como consultor, se a legislação assim o permitisse. Ok. E você acha que é natural também dentro desse mercado o pessoal procurar mais qualificação? A gente percebe que os agentes autônomos, como eles foram lá atrás, há oito anos atrás, eles tinham, eles iam de uma forma, ou seja, a evolução da qualificação desses agentes autônomos está cada vez mais evidente. Com os cursos de certificação da própria Ambime e tudo mais, e muitos hoje em dia tendo até para pegar o certificado como planejador financeiro. Essa evolução, você vê isso daí de uma forma natural ou eles estão sendo meio que forçados a trabalhar nesse formato? Como é que você está vendo essa parte aí? Aí, Henrique, aquela história, né Henrique, parece mais uma vez que temos dois fenômenos atuando. eu acho que tem pessoa, tem profissionais que realmente estão procurando, eu noto isso, muitos profissionais procurando, digamos assim, de forma ativa estão procurando qualificação como uma forma de diferenciação e uma forma de ter uma melhor relação com o cliente. Acho também que tem uma outra parte que percebe a demanda, vê que a demanda está empurrando e a pessoa responde a demanda, começa a estudar e tal, porque senão vai perder cliente. Agora, eu acho que é um movimento inexorável, a gente já está aí no mercado há tempo, já conversou muito sobre esses assuntos, eu acho o movimento inexorável, eu acho inexorável, eu acho que você não foge de precisar de uma qualificação maior, conseguir dar um atendimento melhor para o seu cliente, para conseguir, de fato, prestar um serviço que para ele perceba alguma diferenciação, porque se não for assim, eu fico pensando, é difícil você dizer que está ou recebendo uma comissão do distribuidor, ou cobrando pela consultoria, e aí é mais difícil ainda de visualizar, se você não estiver agregando nada, e se você não tiver realmente tanto um preparo em produtos, entendendo os produtos, entendendo o mercado, e entendendo o cliente, eu acho difícil você conseguir prestar um serviço no longo prazo que faça diferença para o cliente, realmente seja diferenciado. Agora, Hudson, você que é atuante, professor, tudo tal, como que você avalia também um debate que tem sobre educação continuada para os agentes autônomos, para que eles renovassem essa certificação de tempos em tempos, enfim, isso também tem sido debatido, como que você avalia isso? A gente, classicamente, tem duas formas, uma é você comprovar horas entre cursos, palestras e coisas do tipo, e a outra é você fazer provas, são duas formas válidas. Vou falar para você a opinião pessoal, acho que assim, a prova, cada dia que passa, eu acho que a gente precisa pensar bem em provas, porque prova é prova, treino é treino, jogo é jogo, então acho que cada dia que passa a gente tem que ter provas mais desafiadoras, eu acho que tem que ter questões que façam as pessoas realmente refletirem, pensarem e tal. Então, assim, eu acho que um misto ali entre as duas, entre ter provas e você obrigar que tem uma carga mínima de estudos, eu acho boa, e simplesmente porque as pessoas não estão sem tempo, então se você não colocar um mínimo, elas não farão, e não farão não é porque não querem fazer, é porque não tem tempo, então tem gente que naturalmente gosta de estudar e estuda, você não vai fazer nada, eu sou professor, adoro estudar, então se não precisa fazer nada, não tem nada para fazer o estudo, por exemplo, mas tem gente que é assim, não estou dizendo que é certo ou que é errado, então é bom você exigir lá pelo menos que ele tenha um mínimo anual de horas, de curso, de palestras, para ele estar se atualizando, porque senão, uma frase que o Henrique já que eu falo bastante é o dia a dia consome, você vê o dia acabou. Agora, Hudson, e a questão da tecnologia, você falou da questão que a tecnologia tem impulsionado esse segmento, mas a tecnologia tem ajudado também os agentes autônomos a potencializarem os seus escritórios, a ganharem escala, a entenderem melhor o cliente, como que você vê esse uso da tecnologia no dia a dia da agência autônoma de investimentos? Eu acho fundamental, eu acho fundamental, eu acho que a gente tem muitos produtos, pode até dizer que no Brasil a diferenciação não é tão grande, ok, mas tem muitos produtos, tem muitos emissores, tem bastantes players, nós temos muitos players no mercado, então assim, fazer uma seleção, entender os produtos, acompanhar os produtos é relevante, conseguir estruturar uma conversa com o cliente em cima de produtos e mercados sem o apoio de uma plataforma para você poder ler, entender, mapear e falar com ele, criar um elo é muito difícil, é só falando de, por exemplo, sutability, vou fazer um sutability, bem feito, você precisa de um bom sistema, ah, eu preciso saber que produtos são indicados para o Henrique, eu tenho que conseguir classificar os produtos, só aí já vimos que é impossível trabalhar sem, eu preciso analisar o mercado, eu preciso de plataforma para olhar os produtos, eu preciso analisar minha concorrente, aí adicionalmente, o meu investidor, como é que o meu investidor vai acompanhar os seus investimentos? Eu vou entregar para ele uma planilha de Excel e dizer para ele, ah, olha aí a planilha, não, eu preciso também de uma plataforma, então acho assim, é fundamental a tecnologia, é fundamental, acho que não tem como funcionar bem sem ela, e acho que ela inclusive permite fazer a diferenciação de nível de serviço, porque, por exemplo, se você tem parte da sua locação, você conta com um assessor e parte da sua locação é liquidez, muitas vezes você pode botar isso por conta de, digamos, de um atendimento para o robô, parcelar de liquidez não tem muito segredo, você pode fazer um aconselhamento, não estou falando do robô de gestão, estou falando do robô na parte da distribuição, aqui, vamos ver, bota nesse produto aqui de liquidez, sim, então tem decisões que são mais fáceis que até a tecnologia pode ajudar nesse ponto até na redução de custos para algumas pessoas que de repente possam contar com a ajuda ou até o assessor possa contar com essa ajuda para reduzir o próprio custo dele, né? Legal. Tá certo. Agora é... Não, pode ficar, Dani. Então, na verdade, assim, em relação a tendências, como que você vê esse mercado agora? Você vê que os assessores eles vão agregar novos serviços, aí a gente tem visto debates a respeito de ter seguros também, de empréstimos, enfim, a questão do próprio planejamento financeiro, como que você vê aí o mercado daqui para frente? Quer falar um pouco, Henrique? Henrique conhece bem isso também. Ah, verdade. Eu acho que hoje a gente caminha... Primeiro, em relação a... Quando a gente olha a aplicação, a gente caminha para a convergência, né? Eu acho que investimento, seguro, seguro de vida, previdência, tudo isso, cada dia que passa, vai se mostrando mais, assim, a vida financeira da pessoa. Então, acho que o desafio, e eu não consigo dizer se é de curto prazo ou de médio prazo, eu acho que está longe ainda da 497, acho que no radar 97 não está isso ainda, mas não me surpreenderia se ano que vem começasse a entrar, mas acho que não... Não me surpreenderia, mas não apostaria, digamos assim. eu acho que a convergência vai vir. Ou seja, você quando olhar para a sua vida financeira, você não escapará de olhar para a sua parte de investimentos, para a previdência, para os seus seguros. Então, eu acho que a convergência vem. E aí, o desafio é que o assessor vai ter que começar, e aí, falar assessor, consultor, qualquer um que tem esse contato mais direto com o cliente, vai ter que se qualificar cada vez mais. Vai ter que se qualificar, a tecnologia vai ter que vir ajudando, porque, veja bem, falar de investimento somente já não é fácil. Imaginem falar de investimento, de seguro, de previdência. A gente sabe, pegando consultoria em três níveis, o primeiro nível é basicamente aquilo que eu falei agora há pouco do robô. Você pode botar no primeiro nível com o robô. Eu tenho pouca grana, estou jovem, as minhas decisões de investimento são razoavelmente meio simples. Eu tenho a vida inteira para recuperar uma perda, vou botar, mesmo que eu coloque em risco não é muito problema, uma parte de liquidez nunca é muito problema. Desde que você tenha bem claro que o seu objetivo é liquidez. O segundo ponto de decisão que você tem que tomar já começa a ser mais difícil. Você já está há mais de 40 anos, a sua parcela de risco, você já começa a ter medo de perder uma parcela dela, você já parte do seu investimento pensando em longo prazo já tem que entrar em risco, você um atendimento só para o robô muitas vezes já não lhe atende até porque você quer conversar com a pessoa. Pode-se até dizer que é geracional, eu tenho dúvidas se é simplesmente geracional. Mas está muito olhando para investimento, já começa a olhar para previdência também e tal. Você chega no último nível onde muitas vezes as pessoas talvez com muitos recursos para elas faça sentido alguém que olha para a sua vida financeira como um todo e aí talvez até planejamento, aí vem planejamento sucessório e aí vem coisas de, sabe, vou comprar uma fazenda ou vou... São decisões diferentes, muito diferentes. Não falam de um extrato pequeno da sociedade, bem pequeno e tal, mas você vê, você pode vir até quem sabe ter espaço para um profissional que vai fazer um aconselhamento que é um aconselhamento olhando para toda a vida financeira de alguém. Seria talvez mais próximo de um planejador financeiro. Então, assim, eu acho que o caminho ele é... é um caminho de convergência dos produtos e que a gente com certeza abre espaço para a prestação de serviço mais ampla quando você pensa em finanças, em finanças na vida financeira de uma pessoa. Tá certo. Henrique, você gostaria de colocar mais alguma questão? Não, eu acho que o Hudson foi bem claro e pegou todos os pontos que a gente estava querendo bater aqui, bater esse papo, acho que ele sempre coloca muito bem. Eu queria agradecer o Hudson pela sua participação aqui conosco, ok? Eu agradeço, convite. Teremos outras oportunidades aí. Muito obrigada, Hudson, e até o próximo Smart Sprint Talks. Tá, gente, muito obrigado pelo convite, obrigado, Dani, obrigado, Henrique, muito obrigado mesmo. Tchau. Muito obrigado, até logo, tchau. tchau.